Tudo pode ser Basta com querer Sempre um sonho há para sonhar Tudo pode ser Tão só tem que crer Tudo o que devo acontecer Será Tudo o que farei Será melhor que o que fiz ayer Por isso o meu destino buscaré Andando meu caminho sem entender Que eu posso querer Que Deus desde ali e arriba não me dê Com algo de coragem e muita fé Não há nada impossível de vencer Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Juntos somos paz E ninguém pode ser Nunca mais Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Um sonho volador E me faz cantar de amor Luna de cristal Déjame soñar Que quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Viva de pasión Haz que sea mi vida Viva de emoción Luna de cristal Déjame soñar Que quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Viva de pasión Haz que sea mi vida Viva de emoción Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso a mi destino buscaré Andando mi camino sin pene Que puedo querer Que Dios desde arriba no me dê Con algo de coragem e muita fé Não há nada impossível de vencer Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Juntos somos paz Y nadie puede hacerlo nunca más Vamos juntos a ti Seremos invencíveis até a fim Un sonho volador E me faz cantar de amor Luna de cristal Déjame soñar Que quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Viva de pasión Haz que sea mi vida Viva de emoción Luna de cristal Déjame soñar Que quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Viva de pasión Haz que sea mi vida Viva de emoción Luna de cristal Déjame soñar Que quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Viva de pasión Haz que sea mi vida Viva de emoción O que é isso?